Música Estamos de volta para a segunda parte do programa do Jornal de Arroios. Vamos continuar a ver a entrevista a Duarte Cordeiro, que é o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Variador, responsável também pela área da higiene urbana. A higiene urbana é precisamente um dos temas a que damos destaque neste número do Jornal e por isso falamos com este responsável que nos revela muito do que há para saber sobre a higiene urbana na cidade. A higiene urbana é de facto um tema transversal a toda a cidade, não apenas a uma freguesia. Já referi alguns dos pontos que definem a estratégia da Câmara. Quais são os outros pontos que definem a estratégia da Câmara Municipal relativamente à higiene urbana? Nós, a seguir à reforma administrativa, sentimos a necessidade de criar alguma estabilidade neste setor da higiene urbana na cidade. E então criámos um plano, um plano até 2020, que tivesse um conjunto de metas ambientais, um conjunto de objetivos centrais. E, simultaneamente, paralelamente, um plano de investimentos que acompanhasse, digamos assim, esses objetivos, essas metas e essas medidas. Um dos aspectos centrais que é preciso ter em consideração é que nós, nós lisboetas, temos um sistema de recolha que se está a generalizar por toda a cidade, que é a recolha seletiva porta-a-porta, que é muito exigente do ponto de vista daquilo que é a colaboração dos cidadãos e da equipa da higiene urbana de recolha, mas, simultaneamente, é preciso que se saiba e que se divulgue, permite-nos ter resultados ambientais extraordinários. Nós somos, claramente, o município do país que tem, do ponto de vista de recolha seletiva, o maior volume de recolha seletiva a nível nacional. Isso é algo que nos deve orgulhar, mas, obviamente, nós temos que ter essas metas ambientais, que são muito positivas e que nos permitem, diga-se passagem, e buscar também recursos para a própria higiene urbana, porque hoje, no âmbito de uma economia circular, recolha seletiva significa a capacidade de nós, digamos assim, irmos buscar receitas para a Câmara Municipal. Para que se tenha uma noção, a Câmara Municipal gasta, todos os anos, eu vou dar números redondos, cerca de 5 milhões de euros para tratar o lixo indiferenciado que não tem aproveitamento e já recebe mais de 4 milhões de euros do ponto de vista dos reciclados que têm. E, portanto, repare bem que a Câmara Municipal tem feito um trabalho grande no que diz respeito à valorização destes recursos, que são recursos, no fundo, que têm outro tratamento. Só que isto, que é um objetivo muito importante e que nos coloca, volto a dizer, ao nível daquilo que é o volume, a quantidade de resíduos reciclados no patamar máximo do nosso país, por outro lado, tem que ser compatível com uma cidade limpa. E nós verificamos o quê? Que este sistema de recolha seletiva porta-a-porta não era compatível com todas as ruas, com todos os prédios, com todas as habitações, exatamente para o que estávamos a falar ao pouco. No fundo, não cabem contentores em todos os prédios. E, então, definimos como objetivo, no fundo, compatibilização entre uma Lisboa mais verde, mais ambiental e uma Lisboa mais limpa, identificar um conjunto de soluções que nós entendemos que são adequadas. Uma delas é a colocação de uma rede de contentores enterrados que permitam reforçar, no fundo, a capacidade de recolha seletiva da cidade. Para quê? Para dar resposta ao comércio, para dar resposta às zonas de maior pressão, mas também para dar resposta a algumas grandes freguesias, como é o caso da Rois, onde a recolha seletiva porta-a-porta não é uma solução, ou pelo menos não é uma solução para todos os lares. E a ideia é tentar criar uma rede que tenha alguma capilaridade, que permita melhorar a resposta do ponto de vista de dar mais opções à recolha seletiva, mas, ao mesmo tempo, acabar com aquilo que nós temos assistido, que é os sacos espalhados um pouco, por vezes, no espaço público. E tentar encontrar aqui. Outra tem sido também reforçar as papeleiras, porque percebemos que as papeleiras de maior dimensão ajudam a conter muito lixo que existe espalhado, e, portanto, fizemos-o na zona da Baixa, fizemos-o agora na Almirante Reis, e vamos fazer um pouco por todos os lados, onde nós sentimos que há pressão. Depois há aqui um trabalho que é muito importante do ponto de vista daquilo que é, no fundo, as próprias equipas municipais, no que diz respeito aos seus equipamentos, no fundo, termos a garantia que temos equipamentos, nomeadamente viaturas novas, para poder ter prestações e equilibrar desse serviço. E depois estamos a apostar muito naquilo que é a informatização da área, para permitir ter melhor gestão e sermos mais eficientes. Uma das coisas que nós estamos a fazer, diz respeito, por exemplo, na sensorização, a identificação, a colocação de sensores em contentores, que nos permitam perceber se os circuitos são feitos, se os circuitos não são feitos, perceber o enchimento dos contentores, que é uma coisa muito importante, para tentarmos responder antes do problema, e evitar dirigir-nos aos locais quando o problema já está criado, transborda. Estamos a tentar testar e introduzir já nestas redes sensores para melhorar a resposta do município, na gestão das próprias respostas do ponto de vista daquilo que é, no fundo, os circuitos que são feitos à noite do ponto de vista da recolha, tentar analisar as quantidades, a distância, para tentar perceber se nós conseguimos otimizar essas respostas, para não haver falhas e para, simultaneamente, sermos mais eficazes. E, depois, estamos a tentar, em paralelo, investimos muito dinheiro na limpeza de grafitis. Nós, nos próximos três anos, vamos investir um valor de 4,5 milhões de euros. E, portanto, o objetivo é ter contratos de limpeza de grafitis que tenham respostas em 48 horas, ou tenham resposta em menos tempo, consoante aquilo que é a zona que nós identificamos. Permitir as juntas de freguesia, elas próprias, solicitarem, junto a estas empresas, a limpeza dos grafitis, para também diminuir essa poluição visual. Nós vamos fazer isso a par de um projeto de arte pública, no fundo, com a Galeria de Arte Urbana, para distinguir muito bem o que é que são zonas que nós podemos interpretar como zonas de arte urbana. Dá um exemplo típico em Arroes. Não deve ser fácil identificar bem. Não é fácil. Olha, dá um exemplo típico em Arroes. Em Arroes, ali no hospital de Dona Estefânia, tem ali um bom exemplo de um projeto de arte pública feito pela APAV, se não me engano, com a junta de freguesia de Arroes. Aquilo é arte pública. Aquilo não é poluição. Portanto, foi identificada uma empena de um prédio. Até fui lá ainda a inaugurar o Parque Infantil recentemente, com o professor-presidente da junta de freguesia de Margarida Maratins. E aquilo é arte urbana. Aquilo é o quê? Foi identificada aquela empena. Foi identificado um artista e o artista pintou aquela empena. E, portanto, nós já temos muita experiência para identificar o que é arte urbana e o que é que não é arte urbana. E, felizmente, temos a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa que nos ajuda a fazer esse trabalho. Obviamente que um tag não é arte urbana. Um tag não é arte urbana. E, portanto, para nós um tag, a não ser que seja um tag, efetivamente, identificado pela área da Galeria de Arte Urbana como passível de ser único ou de alguém que passou por cá. Mas, até agora, nós temos conseguido identificar. E nós temos criado zonas de arte urbana, que é outra coisa muito importante. É criar zonas onde a liberdade existe e onde, no fundo, quem quer fazer arte urbana possa usar. Agora, é importante perceber. Arte urbana não é propriamente pintar as lojas das pessoas. Arte urbana não é estar a pintar os prédios das pessoas que não lhes pedem para ser pintados. Quer dizer, com tags. Porque a arte urbana não é poluição. E, portanto, nós temos que saber distinguir e temos que atuar. Portanto, também temos feito um investimento muito grande nessa área. E, portanto, nós nos fazemos investimentos na casa dos 30 milhões de euros até 2020. E, portanto, isto é revelador da aposta que a Câmara está a fazer para a melhoria progressiva desta área do ponto de vista da higiene urbana. E, portanto, nós sentimos a necessidade de conjugar, volto a dizer, a ideia, o princípio de termos uma Lisboa mais verde, mais ambiental, com uma Lisboa mais limpa. E perceber que Lisboa mais limpa significa mais equipamentos no espaço público, mais equipamentos de limpeza para a Câmara e para as Juntas, melhores equipamentos, equipamentos recentes, mais eficientes. Depois, uma aposta grande na gestão da informação, a informatização dos sistemas para que nos permitirem perceber as falhas e melhorar as respostas. E, depois, tudo o que significa outras áreas de limpeza, como, por exemplo, os grafites, onde vamos fazer uma aposta grande, que os contratos iniciar-se-ão agora no início do ano. Muito bem, ficam resumidas as linhas fortes, digamos assim, da Câmara perante a questão da higiene urbana. Mas o contributo da comunidade, das pessoas que vivem, visitam, trabalham, por exemplo, na freguesia de arroios, é particularmente essencial para que se consiga atingir o objetivo de manter uma freguesia limpa. Como é que se pode fazer chegar esta mensagem a cada vez mais pessoas? Eu acho que tudo isto, todos nós temos um papel, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Eu acho que, por um lado, nós temos que desenvolver projetos que envolvam as pessoas. Eu recordo, por exemplo, também voltando um pouco atrás, esta matéria, por exemplo, dos grafites e da arte urbana. Hoje em dia já há soluções que permitam as pessoas, uma pessoa sem experiência, colaborar na limpeza de um TAG. Há materiais que se podem comprar. Nós fizemos uma campanha, já fizemos com uma junta de freguesia, acho que dá para fazer com mais, onde, no fundo, juntos da comunidade, desafiar a comunidade para uma ação de limpeza que, ao mesmo tempo, sirva de sensibilização. É muito importante também aqui um sentimento de apropriação. Ou seja, a ideia de que sujam a minha loja e eu não a limpo, porque é o município que tem que a limpar, ou a Junta de Freguesia, é uma ideia que tem que ser combatida. Tem que ser apresentada, nomeadamente, aos comerciantes, que há instrumentos que lhes permitem, eles próprios, limpar o seu espaço. Portanto, nós todos temos que nos apropriar mais em relação à questão da higiene urbana, em relação, às vezes, à nossa própria propriedade. Não é preciso falar do espaço público. Mas há aqui uma necessidade da nossa parte de criar regras que, por um lado, obriguem algumas entidades, nomeadamente os comerciantes, a cuidar do espaço público. Eu estou-me a lembrar na área da restauração, nomeadamente das cafetarias, das pastelarias e dos restaurantes. A Câmara Municipal vai alterar o regulamento de higiene urbana, obrigando a que eles limpem, no fundo, a frente que diz respeito ao seu estabelecimento. E tem mesmo que o fazer. E nós temos que tentar criar uma cultura de exigência em relação aos comerciantes. E os cidadãos, em geral, também têm que tentar apropriar-se, no que diz respeito, volto a dizer, se efetivamente está a identificar numa determinada rua, se há um problema que é persistente, eu acho que justifica falar com a Junta de Freguesia ou com a Câmara Municipal do problema persistente e tentar connosco, tentar identificar uma solução. Porque eu volto a dizer, há problemas que se resolvem, eu já resolvi problemas porque troquei um vidrão de um sítio para outro. E, de repente, um foco de insalubridade desapareceu. Porque havia ali um hábito permanente e constante de colocação, no fundo, de sacos à volta daquele vidrão. E as pessoas, obviamente, faziam-no porque achavam que a Câmara chegava lá e limpavam. E, portanto, as pessoas, se eu ponho aqui e a Câmara tira, é porque eu faço bem em pôr. As pessoas, por vezes, pensam de forma um pouco diferente. Depois há uma segunda dimensão, que é a comunicação. Nós estamos a planear, eu sei que a Junta de Freguesia de Arroz tem feito uma campanha de sensibilização. Eu tenho estado atento a essa campanha, está muito bem feita. Até que os próprios profissionais da higiene urbana participaram na campanha. Nós próprios vamos fazer uma em abril, em que vamos fazer uma grande campanha de sensibilização. Estamos agora a fazer uma, para esta altura, por causa da questão dos monos. Porque, efetivamente, nesta altura do ano, com as prendas, é muito frequente se verem... Os grandes volumes, que as pessoas podem deixar indevidamente na rua. E eu volto a dizer, as pessoas às vezes o deixam indevidamente porque acham que podem. Se nós não explicarmos e não comunicarmos que não podem, as pessoas acham que podem. Basta telefonar. Basta telefonar para um número gratuito da Câmara Municipal e nós vamos lá recolher. E é importante que as pessoas percebam outra coisa, que às vezes temos mudanças. E temos que fazer, e ficamos com grandes armários. E, por vezes, também é possível outra coisa, que é nós próprios íamos deixar os grandes volumes a determinados locais que a Câmara Municipal tem disponíveis. Nós identificámos, penso que foram cinco locais, onde qualquer pessoa pode deixar o seu lixo volumoso nesses locais. Ou seja, não precisa só de ser a Câmara a ir buscar, também pode. Mas também a pessoa pode ir para o próprio e deixar o lixo volumoso. E, portanto, quando às vezes há empreiteiros, pessoas que trabalham em remodelação... É importante informar... Por exemplo, se contratar uma pessoa para fazer obras em casa e depois a seguir perceber que essa pessoa que eu contratei está a deixar o lixo à porta do meu prédio, eu vou ficar chateado. Portanto, é importante as pessoas também informarem, nomeadamente, e felizmente, em Lisboa está a ver muitas obras a vários níveis, é importante saber-se que existe essa disponibilidade, postos de limpeza abertos, onde podem ser deixados grandes volumes. As campanhas são muito importantes, a sensibilização. No caso de arroz, acresce um outro fator, que é, arroz é uma freguesia multicultural e internacional, no sentido em que tem população de todo o mundo a que vive em arroz, e isso é um fator muitíssimo positivo. É um desafio também para a comunicação. É um desafio, porque exige uma comunicação constante, porque como tem, no fundo, população imigrante, que está, por vezes, há pouco tempo no nosso país, não conhece ainda as regras e os hábitos. E isso é muito importante, haver aqui um trabalho de sensibilização, no fundo, de todas essas comunidades, para conhecerem as nossas regras. Nós só precisamos conhecer as nossas regras, não tínhamos ilusões. Se conhecerem as nossas regras, obviamente vão-se adaptar às regras que nós temos. E nós temos que sensibilizar. E, por vezes, temos que ser persistentes na sensibilização. E, se necessário, temos que autuar. Ou seja, tem que haver aqui uma metodologia que seja compreensível da parte das pessoas. Por vezes, a câmera limita-se a limpar, a recolher, e as pessoas adequam os seus hábitos. Se eu coloco um saco numa caldeira de uma árvore, e ele desaparece, eu fiz bem colocar o saco na caldeira de árvore, que foram a recolher. Se aquilo é um comportamento devido ou indevido, as pessoas muitas vezes abstraem-se, porque as pessoas colocam ali o saco e sabem que ele desaparece. Nós temos que comunicar com as pessoas e dizer, olha, não é para colocar aqui nesta caldeira, desloque-se um bocadinho mais lá abaixo e coloque-me com o contentor. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. É um trabalho mais de formiguinha, que é resolvida a questão geral dos recursos, começar a trabalhar mais focado no problema. E a comunidade é muito importante, porque é a comunidade que nos ajuda a identificar onde é que estão os problemas. Eu tenho tido várias reuniões com as instituições de moradores, já nem falo das juntas de freguesia, como é, mas com as instituições de moradores, às vezes para perceber focos, pequenos focos, problemas, e tentar ir ao local e tentar interpretar. Onde é que é o problema? O problema está porque eu tenho aqui um vidrão, o problema está porque há aqui um prédio que não se adequa ao sistema de porta a porta, ou há 10 prédios que não se adequam, o problema está porque eu tenho uma eco-ilha colada a um expectante, portanto, aquilo é convidativo para... Ou seja, por vezes, isto implica da nossa parte alterar, rever, pensar nas rotinas, isso é muito importante da comunidade. E hoje em dia, deixo-nos-lhe dizer o seguinte, com o avanço tecnológico que houve, não faltam pessoas a participar, seja nas redes sociais, seja na blogosfera, o que não falta é as lisboetas a participar a esse nível. E a Câmara Municipal tem sido, e é sensível, essa necessidade de interagir diretamente com as pessoas para poder sensibilizá-las? Por exemplo, os profissionais que trabalham na recolha de lixo estão preparados para sensibilizar diretamente as pessoas? Temos de todos trabalhar nesse sentido. Eu acho que esse é o trabalho, é um trabalho que falta, é o trabalho de um... Muitas vezes o que acontece é, há uma diferença, as equipas de recolha trabalham à noite, podem-nos ajudar a identificar um problema. Nós tivemos as ferramentas certas, a informatização, a possibilidade de, por exemplo, uma das coisas que nós temos estado a trabalhar é melhorar as ferramentas de identificação de ocorrências, quer ao nível do Câmara, que há o site na minha rua e nós estamos a tentar melhorá-lo para ter uma aplicação mobile, o que facilita a interação das pessoas connosco. Qualquer pessoa pode aceder ao site e reportar uma determinada situação. Hoje já qualquer pessoa pode aceder. A questão é que a interpretação que nós fazemos e a avaliação que fazemos é que não é assim, é confuso. Nós estamos a tentar simplificar. Criar uma aplicação mobile onde seja muito fácil... Através do telemóvel conseguir... Através do telemóvel reportar uma ocorrência. E, simultaneamente, fazer com que os nossos profissionais também participem nesse processo. Ou seja, tanto é possível para um cidadão fazê-lo durante o dia e reportar uma ocorrência, como é possível para uma equipa fazê-lo. Isso exige-se um trabalho complementar de formação. Quer dizer assim, olha, os senhores, neste caso aqui imaginem, o motorista do caminhão, o senhor, para além de conduzir o seu circuito, reporta problemas adicionais que identifica. Por exemplo, recolha... Hoje é dia de recolha de papel. O motorista da Câmara Municipal obviamente só pode recolher papel. mas identifica que há um frigorífico na rua. Ele poder, no momento, identificar que há um frigorífico na rua. Ou que há um grafite que ele identifica como um grafite na rua. Ele identifica o grafite. Esse trabalho, que é um trabalho de aprofundamento do ponto de vista daquilo que é a relação das equipas com a Câmara ou das equipas com a freguesia, é um trabalho que falta fazer e que só é possível fazer se nós conseguirmos para já resolver os outros problemas todos, que é a estabilidade das equipas, que é a questão dos meios, as condições de trabalho, os equipamentos. E esse foi o trabalho que foi feito. Uma vez assegurado esse trabalho, eu estou convicto que até ao final deste mandato nós, grosso modo, eliminaremos grande parte dos problemas que temos do ponto de vista dos recursos. Eu acho que depois vai-se melhorar substancialmente ao nível qualitativo. Porque se tivermos os instrumentos, porque temos as empresas que limpam o gráfico, o problema então vai ser só reportar. Não vai ser tanto a questão de encontrar os meios para limpar. Porque aí estão os contratos celebrados por três anos. Se nós temos os equipamentos para recolher, se temos as equipas para recolher, a questão é identificar as rotinas, os problemas. Portanto, esse trabalho de reforçar os meios, nós temos feito um trabalho muito intenso. Agora, há preciso de um trabalho mais qualitativo. Portanto, eu diria que, do nosso lado, falta melhorar essa dimensão do envolvimento das equipas na interação. No caso das freguesias, o trabalho é de dia e, por vezes, é possível também ter um trabalho de maior proximidade. no fundo, é perceber-se que a higiene urbana não é só feita de equipas que limpam, equipas que lavam, mas também é feita de equipas que pensam. E, portanto, é preciso também ter essa dimensão de ter pessoas a ajudar a melhorar as rotinas, mas a pensar na questão da higiene urbana. Isso é muito importante. E engenheiros de ambiente, pessoas que pensam, que nos ajudam a melhorar o serviço. Muito bem. Infelizmente, continuam a existir pessoas que não cumprem as boas práticas da higiene urbana. Deixam livres onde não devem, não apanham os dejetos dos cães, por exemplo. O que é que se pode dizer a essas pessoas para persuadi-las a cumprir? Nós temos que envergonhá-las e autoá-las. Não temos que andar pela alternativa. Estou a brincar. É assim, temos que sensibilizar as pessoas. Eu volto a dizer, se nós sabemos que há um muro, eu falo por experiência, isto aqui é tudo uma questão de patamares e de fases. A Câmara Municipal transferiu a competência da recolha dos dejetos caninos para as freguesias porque entendia que as juntas de freguesia teriam necessariamente uma relação mais próxima com o território e necessariamente iriam ter uma melhor capacidade de resposta. Por sua vez, as juntas de freguesia não só têm equipas de limpeza, mas também agora vão ter, têm agora a competência de fiscalização. O trabalho no futuro vai ser o quê? Se nós sabemos que há um muro que está permanentemente todos os dias é um muro que tem dejetos caninos no passeio ao pé desse muro. Porquê? Porque é um sítio que os donos dos cães acham que é discreto, que... Os donos dos cães por vezes não pensam que aquilo é o circuito onde os pais passam com os filhos para irem em relação a uma escola. O que uma junta de freguesia tem que fazer, no fundo, é ter alguém que esteja lá à hora que a pessoa está a passear o cão e confrontar essa pessoa e dizer assim, desculpe lá, todos os dias estou aqui. Porque se nós... Eu tenho esta teoria que se nós... Temos é que adequar que assim, nós não podemos... As pessoas também... Se as pessoas têm... Passem o cão às seis da manhã e a equipa entra às oito, obviamente que nunca se cruzam. Nós temos que depois tentar perceber os hábitos das pessoas e educar um bocadinho as nossas rotinas para tentar apanhar as pessoas e conforçar com elas. Por isso as pessoas não mudam os hábitos. Nós temos que continuar a ir àquela hora mas para autuá-las. Portanto, hoje em dia nós não... Não se tenha uma ilusão que não há o problema dos dejetos na cidade. Há o problema dos dejetos em determinadas ruas e em determinados jardins e em determinados locais. Nós temos que ir ao foco, temos que ir ao problema, temos que identificar. E esse é que é o trabalho que é deixar de pensar na ótica do problema como se fosse um problema grande que só se resolve com comunicação. Não, o problema resolve-se com a identificação. Com a identificação do comerciante, com a identificação da pessoa que tem esse comportamento e conversando com essas pessoas e não limite a multa das pessoas. E é esse trabalho de aprofundamento que tem que ser feito. E eu conto muito com a Juntas de Freguesia para fazer esse trabalho. Que é um trabalho de quase... de identificação do caso. E eu sei do que eu digo porque há situações em que efetivamente são persistentes. Se uma coisa for aleatória aparece um dejeto pequenino nesta rua, depois no outro dia aparece naquela rua, depois aparece naquela rua. Os dejetos pequeninos aparecem sempre na mesma rua. São sempre as mesmas ruas. É hábitos. Tem que ser quebrados. São rotinas. Qual é o problema que muitas vezes acontece? É que muitas vezes nós podemos... Isto tem que... Da nosso lado tem que haver imaginação. Porque, por exemplo, se efetivamente nós identificamos que numa determinada rua o problema existe, mas que aquilo diz respeito a três pessoas idosas que já não têm problemas para apanhar os dejetos dos seus cães. Então, se calhar, nós temos que criar um programa de voluntariado para passear os cães das pessoas. Por exemplo, ou seja, nós hoje em dia temos mesmo que ir ao promenor. Porque se não estamos a falar no abstrato. E no abstrato o problema é sempre no abstrato. Se nós conseguimos diminuir o número de casos concretos, o abstrato torna-se mais pequeno. Logo à partida todos nós sentimos. Muitas vezes nós refugiamos-nos no abstrato para não resolver problemas em concreto. E no caso da higiene urbana há muita coisa em concreto que está para ser resolvida.